Fala galera do Microscópio, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar de um tema que eu particularmente adoro, que é estratégias de marketing digital e o quanto fazer um bom planejamento impacta nos resultados das empresas. E ao invés da gente ficar falando sobre um monte de teoria, vamos explicar na prática algumas estratégias que nós trabalhamos na CITOLAB VET, os nossos segredinhos de sucesso. Então, roda a vinheta e vem com a gente! Música Sempre que a gente faz qualquer tipo de estratégia de marketing, é preciso ter objetivos claros e bem definidos. Pra CITOLAB VET, a gente estabeleceu objetivos de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, em até no máximo um ano, a nossa ideia era compartilhar conteúdos educacionais pros médicos veterinários. Algumas situações corriqueiras no laboratório veterinário que podiam ser melhoradas a partir do momento em que as pessoas tivessem acesso a mais informações. Isso porque os vídeos com esses conteúdos também geram a autoridade de marca pra Gi, que é a veterinária que faz o canal. A autoridade de marca é o nosso objetivo de médio prazo, que corresponde aí entre 1 a 3 anos. Isso porque, ao ter essa autoridade, a gente consegue comercializar cursos, treinamentos e consultorias. É daí que vem a receita do canal, ou seja, o lucro. E os objetivos de longo prazo vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais pra frente. Mas voltando ao YouTube, a nossa ideia era ter uma linguagem informal e apresentar os vídeos de forma rápida, sem muita enrolação. Pra assinar essa ideia, digamos assim, a gente criou uma frase de impacto. Nesse caso é o salve salve galera do microscópio, que vocês ouvem as de falar toda semana. Foi daí que surgiu também o afinal. Que porra é essa? Esse conjunto de informações é o que a gente chama de persona de marca. Isso porque nós analisamos os diversos canais no YouTube com foco na área veterinária e a gente viu que tinha uma oportunidade bem bacana pra fazer alguma coisa diferente. Ah, vale dizer que tanto o salve salve quanto o afinal que porra é essa foram ideias da Gi. Mas eu como publicitária e pessoa que trabalho diretamente no planejamento estratégico de marketing digital da Citola Bivete, desenhei junto com ela essa persona pra gente chegar no melhor caminho juntas. Por isso que é sempre muito importante essa parceria entre o cliente e a agência. A gente também encontrou inspiração em outros canais que tinham essa linguagem mais informal, porém que falavam sobre conteúdos mais técnicos, como o Me Poupe da Nathalia Arcuri, o Greg News que tem a apresentação do Gregório do Vivier e o Tempero Drag da Rita Von Hunt. O que quase ninguém sabe é que o canal era pra ter vídeos semanais só por uns três meses. Isso porque todo o processo de roteiro, gravação, edição, postagens e criativos, fazer isso toda semana é um processo longo e trabalhoso muitas vezes. O legal é que logo no primeiro vídeo foram mais de 100 inscritos no nosso YouTube. Então esse retorno de vocês que assistem a Citola Bivete fez toda a diferença. Em pouco mais de um ano já são mais de 70 vídeos publicados e em termos de retorno do investimento, a gente já vai fazer o quarto curso pela Citola Bivete. Esse último, inclusive, é o de Citologia Veterinária, que vai acontecer presencialmente em Ribeirão Preto. E aqui vale destacar que todos eles, todos esses cursos, tiveram turmas importantes e que vieram, tanto pelo trabalho de comunicação, quanto pela dedicação da Gi, que é a nossa cliente. O mais legal de fazer conteúdo para a internet é que a gente também acompanha a estratégia nos bastidores da Madi Comunicação. E a gente viu que em um ano de canal, alguns vídeos já foram usados como referência em aulas de faculdade, em sites, em blogs, a Gi saiu na mídia, que é um outro trabalho de assessoria de comunicação que nós fazemos pela Madi, e algumas dúvidas vieram até de outros países. Vale lembrar que uma boa estratégia depende tanto da maneira como você se comunica, mas também como usa os canais de comunicação. Para a Citolab Vete, fazia sentido também estar em outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que é a rede que a gente mais trabalha atualmente, além do YouTube. Só que a gente também está no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, e tem até estratégias para WhatsApp. E além das redes sociais, a gente fez para a Citolab Vete um site e um blog, e logo vai ter mais novidade por aí. Particularmente, eu gosto de dizer que o marketing digital é como um time de futebol. São muitos jogadores em campo, ou seja, as redes sociais trabalhando em busca do Gol, que no nosso caso é a visualização do canal no YouTube. Espero que tenha ficado mais fácil de entender o poder do marketing digital e do planejamento estratégico. Segue com a gente! Tchau! 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 E começatedco! Tchau!